Fala aí galera, meu irmão é Patriota e Yes! Mais uma vez aqui no Abrindo Caixas com o Tio Patriots E galera, cês viram, cês viram que no último Abrindo Caixas a gente comprou um monte de skin Ainda tirou a skin Tezon lá da Cibetra, skin feia da porra Eu nem sei, eu tenho certeza que tem gente que gosta daquela skin, mas a skin eu acho muito feia Mas, vamo lá, cês tão preparados para mais um Abrindo Caixas aqui com o Tio Patriots Nós temos aqui em cima 10 caixas para a gente abrir E, vamo que vamo né, desta vez eu trouxe algo para combater aí a Urukubaka que vocês jogam em mim Que vocês jogaram no vídeo anterior, a Aguinha da Vitória, que vocês já conhecem muito bem das competitivas né Então, tá certo, vambora 10 caixinhas, dessa vez a gente vai abrir essas caixas em, como é que eu posso falar? Português Brasileiro tem que ser o quê? Em inglês americano, ou em inglês, o britânico britânico Qual dos ingleses que é que eu não sei, tem inglaterno, americano, é o da motherfuckers Bom, não sei qual é o inglês, calma, mas tem que chegar as paradas para o lado aqui que tá cheio de coisa em cima da minha mesa, com muita calma, a gente chega para o lado A gente se ajeita, ajeita a camisa, ajeita aqui o black, dá uma ajeitada aqui assim Deus Deus das caixas Muito obrigado pela skin lendária de abrindo os caixas passado Vocês são muito generosos comigo, vocês sempre mantêm a promessa de cada 10 caixas uma lendária Muito obrigado, Deus das caixas, eu estou muito feliz E nesse abrindo caixas eu já fico satisfeito só com uma lendária Uma douradona, bolada, não repetida Eu tenho que especificar, né, Deus das caixas Porque às vezes vocês me mandam aí uma repetida porque eu não especifico Então, por favor Uma lendária não repetida Pode ser qualquer lendária, menos do soldado Só do soldado que eu não quero Mas o resto pode vir com a lendária não repetida que eu estou feliz, tá bom? Muito obrigado, Deus das caixas Por favor, cuide de todas as pessoas que estão abrindo as caixas e rezando para os senhores também Eles merecem as caixas, eles juntam as caixas também, eles rezam, eles fazem as oferendas Muito obrigado Amém Vamos lá, galera 10 caixas aqui Olha o nosso gold, cara, tá uma merda Ah, uma coisa que eu vou fazer, galera, eu vou juntar o meu gold agora Que em fevereiro parece que vai ter o evento de Valentine's Day Vai ter o evento do Dia dos Namorados Então, é fevereiro, é fevereiro E aí parece que já vazou uns áudios do Geng Geng desambolado Então eu já vou manter já como? Vou pegar aquele money já de agora para lá Para a gente ficar no esquema para quando sair aí o Valentine's Day A gente já ter um dinheiro já estocado Mas eu só vou comprar as skins no final do evento Mas vamos lá, galera Chega de enrolar aqui, vamos que vamos Caixa número 10 Motherfucker Essa pode ser oferenda para os deuses das caixas Essa pode ser oferenda Deus das caixas, essa de vocês Não precisa de nada lendário Tá bom, tá bom Porra, mas também é vacalhão Veio tudo repetido aqui Puta que eu não tenho nada Limpose, pose de vitória da Zaya Da Zaya Da Zaya Spray da Diva 50 de Motherfucker Porra, manda 150 né Puta que paninha Um spray aqui do Tomiano Puta merda Mas vamos lá Caixa Number 9 Essa vem Acho que veio duas coisas repetidas Eu acho, não tenho certeza Então foram três O barulho me deixou meio bolado aqui Vamos lá Um spray da Diva Uma fala do Junkrat Tenha um bom dia E uma skin Ou um visual Do Roadhog Fedido Que visual Fedido Cara Que Ninguém usa isso Você está com medo de lutar comigo Disse Reinhard Vamos lá Caixa Número 8 Eu não posso dar porrada na mesa Eu não posso gritar que está tarde pra caralho São quatro horas da manhã Puta merda Viu Spray do Genji Ah mano Eu já até esqueci o que isso significa Viu Fala do Torbjorn Uma victory pose da Symmetra E que porra é essa Hot Um spray do Torbjorn WTF O que é isso, cara Não faço a mínima ideia do que seja isso Meu Deus Manda Manda É nessa É nessa Porra Aí sim Deuses das cartas Aí eu estou sentindo a vibe positiva Quinhentão de gold pra nós Aqui A gente já explodiu pra mil aqui já Quinhentão de gold Uma fala do Bastion Um spray que a gente já pegou Mais ou menos umas 500 vezes Já do Winston aqui E uma Uma victory pose Uma pose de vitória Da deusa Caraca, minha voz está ficando rouca Vambora Caixa Número 6 6 Eu acho Agora eu nem vi É 6 6 6 Desculpa É Mas olha só a quantidade de gold que veio A gente pegou uma skin da Mercy Que a gente usou durante o maior tempão Pegamos o spray do Soldado 76 Do Soldier 76 Do Helix Que é a bazucada que ele dá 150 de gold Thank you E um spray da Farrah Vamos lá Box Número 5 Bom, a gente pegou uma emotes dela Que a gente não tem Então vamos lá Um skin do McCree aqui Fofedida Um spray da Make Fedido Oh Fuck Yes Oh yes Oh yes Calma aí É um spray da sombra Um puzzlezinho Calma aí Deixa eu só Deixa eu só dar uma analisada aqui Que emotes que a gente tem dela Não Emote Beijinho Ah, eu vou usar o Kiss Baneiro, cara Fazer uma play of the game Com isso daí E eu soltar ela logo em seguida É parado Pega 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 Vamos lá Caixa Número 4 Vem Onde é que tá lindário, galera Ó Tá, tem repetida aqui Aqui Então ela tem aqui No meio, na esquerda Nossa, quase que eu acerto Foi da direita, cara Puta, repetida Cara, por que não veio outra, cara Pô Gods of the boxes Eu falei com vocês Falei, repetida Não Please Podia vir a outra Que eu quero Tática lá da vida Meu Deus Pegou uma skin suja Do Zenhata Aqui Nossa, mas tá fedendo Esse Zenhata Aqui Olha só Todos Vai lavar a roupa Zenhata Puta que pariu Eu sei que você é um robô E o caramba Tu não fede Mas, porra A roupa tá fedendo Uma spray do Reaper Uma skin que a gente já tem Repetida no inventório Do Overwatch Então, das áreas, né Siberian Acho que aqui é o carácter E 50 de gold Tá bom A gente já tá com gold pra caraca A gente pegou 1.100 de gold já Vamos lá Caixa número 3 Eu não tô vendo Ó O gold O gold não subiu muito Mas que Bosta foi essa, cara Meu Deus Olha a quantidade de spray, cara Vamos lá Um spray do Hanzo Que é o Scarf dele, né Que seria o É o Cascol, né Seria o Cascol Cascol Cascol, né Falava, é Agora é Cascol Não lembro Fighters of the Storm De todos os heróis Um spray de todos os heróis Fighters of the Storm O que é isso? Algum jogo da Blizzard? Alguma coisa da Blizzard Que eu não estou sabendo Um Um player icon De todos os heróis Eu achei que era simetra E deve ser algum bicho Do World of Warcraft Do WoW E um spray da Anna Que eu não faço a mínima ideia É bom que você Eu falo essas coisas Eu não sei de onde é E vocês me falam depois Eu fico sabendo Vocês me informam Vocês sabem que eu li A porra dos comentários inteiros Vamos lá Caixa número 2 Caixa número 2 Vem em nós Mais uma lendária Mais uma Pô, me veio um soldado Que pariu, cara Um spray Pelo menos Um spray repetido Um spray do John Cratch Bombinha maneira Com o cara feliz Um spray do Reaper Pisando no óculos No óculos do Soldier, cara Do Soldado Do trailer Do primeiro trailer Do Overwatch Ele pisa no óculos Do Winston Do Soldado Eu falei do Soldado? O Reaper pisa No óculos do Winston E o Winston fica louco No trailer E vai pra cima Do Reaper com tudo Ele vira modo Berserk Ele vira o gigantão Na luta Uma skin do Soldado Que a gente usou muito Desde o lançamento Do jogo Porque a gente não tinha skin dele E um spray do Lúcio Moda Foca Uma só repetida? Ah, mano Duas Foram duas repetidas Eu queria uma lendária Se ter repetida Pra gente fazer uma strike O Gamarra fazer uma strike É muito maneiro O que é um aimbot? O que é um aimbot? O que é um aimbot? É, um aimbot, né? Seria um... É o que o cara nego usa Pra chitar, né? A mira ficar na cabeça Traduzir essa palavra aqui Dá pra traduzir Mas todo mundo sabe o que é aimbot Free your mind Liberte a sua mente E é isso aí, galera Pegamos 10 caixas Conseguimos a lendária E conseguimos 500 de gold Então, na verdade A gente conseguiu 700 de gold ali Por causa da... Dos 200 de gold da parada repetida, né? Da Zarya Tá bom, tá bom E galera, eu tô curtindo bastante Usar essa skin, cara A arma dela Aqui, né? A arma dela fica muito legal Eu gostei da arma dela Vocês sabem que eu levo muito Em consideração a arma Como é que fica Porque é algo que eu fico vendo O tempo inteiro Então, a arma pra mim É muito importante Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi um... Foi um abrir uns caixas Muito calmo Porque tá na madrugada Os deus, as caixas estão generosas Ficou muita calma na gente Então, vamos fazer isso Vamos juntar esse dinheiro aqui A não ser que eu junte muito Se eu juntar tipo 6 mil Acima de 6 mil A gente podia dizer um número aí, né? Acima de 6 mil Eu gasto o que vier Depois dos 6 mil Porque eu acho que Eu ainda vou juntar Algumas caixas Bastante caixas Em 25 dias aí Dá pra juntar bastante caixas Eu acho que eu vou beirar Os 5 mil, 6 mil Se passar de 6 mil Eu compro umas porcarias aqui E a gente tem que ver Eu vou fazer uma lista ainda aí Do que a gente pode comprar De skin nova E a gente faz aquela votação E vocês escolhem as skins E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Se você gostou Aquele like, pula disso Me deixe seu comentário Embaixo dizendo O que é que você achou Da nossa sorte Abrir nos caixas A gente tem bastante sorte, cara Os dedos das caixas Estão sempre olhando pra gente, né? Se inscreve no canal Se você não me esquecendo Eu vou ver o meu vídeo E se eu ver no próximo episódio Valeu Falou Falou Tchau 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 Tchau